Não, não, não pode jogar. Não empurra. Não faz tempo. Não faz tempo. Vai! Contrai. Agora bate o c... Contrai com 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 o c... Tá bom? Vamos lá. Isso. De novo. Começa o jogo. Aproxima o quarto. Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai! Vai, vai! Vai! Coloca, relaxa. Confira que sua defesa não pode machucar. Não pode machucar, cara. Certa. Só feio de novo. A mão tá feio de motor. Agora a mão de trás. Olha o terra que tava olhando. É isso. Só que a mão de trás, só que o outro. Só que o outro. É. Beleza. Mão da frente. Beleza. Beleza. Isso aqui, você tira, ó. Tem muito estômago na reta. Esse aqui, ó. Deixa curvar da mão na esquerda. Aqui bem na vontade. Olha pra mim. Olha isso aqui, ó. Aqui. Vai. Você vem. Vem, vem, vem pra cima dele. Um. Um. Vai. Um. Aí não, vai. Dois. Três. Isso. Aí. Treceu do carro. Agora você. Toma ele. Vai. Um. Vai. Dois. Três. 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 a fã. Beleza. Coge. Um. Coge.